Última foto, Vanessa e Aline juntas, felizes em uma festa. Minutos depois, elas estão mortas na Marginal Tietê. O pai de Vanessa tenta ser forte, mas não consegue diante de tanta dor e revolta. Vanessa, quem é Vanessa? Quem era Vanessa? Há 28 anos, a minha menininha. Vários inocentes pagaram pela imprudência e negligência, seja lá o que for, de uma pessoa só. Dirigindo, bêbada, com o celular na mão, carta vencida e alta velocidade. No velório da manobrista, que trabalhava no estacionamento da família, o inconformismo é grande. Vanessa, Aline e Raul morreram por causa desta motorista inconsequente, Talita, de 28 anos. Até nos amigos voltavam de uma festa. Precisaram parar o carro bem aqui para trocar o pneu. Os três estavam fora do veículo. Foi neste momento que as vítimas foram atingidas por Talita. Que dirigia embriagada. Os amigos morreram na hora, com a força do impacto. Tem três famílias aqui, pagando por algo que não fizeram. Parte desse princípio. Se ela tivesse respeitado em não dirigir o carro, ninguém estava aqui chorando. O irmão de Vanessa conta que a manobrista estava feliz. Sempre saía aos finais de semana e era muito prudente. Não dirigia quando ingeria bebida alcoólica. Por isso, preferia andar de carona. A Vanessa era uma menina de 28 anos. bonita, trabalhadora ao extremo, reconhecidíssima aonde trabalhava, estacionamento, valet, muito conhecida na Moca, muito querida por todos. E a principal característica, fazerem os outros rirem. E hoje, ela está fazendo um monte de gente aqui chorar. Não por culpa dela. Vanessa era conhecida como a manobrista gata da Moca. Cheia de amigos e formada em comércio exterior, a moça fazia planos. Planos que acabaram nas mãos da imprudência. Falar de Vanessa é impossível para este pai desolado. Por causa de uma pessoa assim, se um monte de gente vai pagar, não é justo.